No brulho do Tito Quem tá solteiro, vem aqui Vai, 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 vai Tito Eu comecei Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas o quê? Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não É melhor mexer com o fígado do que com o coração Quem tá solteiro, joga em cima e diz Bora, meu bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Alô, Recife, eu voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Mas já Felipe, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Eu comecei Eu comecei, eu comecei a namorar Só pra tentar me tomar coisa Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado, deixa eu te contar Eu no cinema e meus amigos na balada Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo, não deu certo não Quem fez solteiro pro garota white Canta comigo Canta Alô, Morena, eu voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei, eu tava ficando doido Bora, bebê, que eu tô solteiro de novo Parabéns, Cate Cadê a gritinho do meu Pernambuco? É nóis, se vocês gostaram aí se inscreve no canal Tá solteiro de novo Vai, 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 vai Tito Pai, vai, 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 Pai